Fala galera, meu nome é Adriano, seja bem-vindo aqui ao meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra vocês, espero que você esteja bem. Hoje eu vim falar com você que tá começando nesse mundo de aposta, de trade esportivo, que tá um pouco perdido, eu como comecei também fiquei um pouco perdido, então vou te trazer algumas coisas básicas pra você começar a entender. Eu separei quatro tópicos que eu acho que são os principais, os básicos aí de quem tá iniciando, tá? Então aqui a gente vai falar sobre o que é banca, sobre o que são as odds, sobre as casas de aposta e sobre o mercado de gols, tá? Então vamos lá, sobre banca. Cara, a banca nada mais é do que o dinheiro que você vai ter dentro da casa de aposta, dentro da corretora. A banca é como se fosse o banco, é o dinheiro que você tem lá pra poder fazer mais dinheiro, pra você poder investir dentro de um jogo, certo? Então a banca é isso, banca é o dinheiro que você vai ter dentro da casa de aposta. Esse é um termo que você vai ver falar bastante, banca, gestão de banca, tá? Vou fazer um outro vídeo falando só sobre gestão, que é um tema mais longo. Mas a banca é isso, banca é o que você precisa, é o dinheiro que você precisa ter dentro da sua casa de aposta, pra poder operar no mercado de aposta, certo? As odds. As odds nada mais é quanto que a sua corretora vai pagar pra um determinado evento acontecer. Então eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo. Vou imaginar que vai jogar o Atlético Mineiro, que foi campeão brasileiro, beleza? Contra a Chapecoense, que foi o time que foi rebaixado, que foi uma lanterna. O jogo é lá em Minas, e o Atlético só precisa ganhar pra ser campeão brasileiro, tá? Não exemplo. Num cenário desse, mais ou menos, o que as casas de apostas vão fazer? Vão pagar 1.10 do máximo pro Atlético Mineiro. Eu vou te ensinar como é que você calcula isso. Pro empate, vão pagar uma média de, uma odd de 4 ou 5. Pra vitória da Chape, uma odd de 12, 11, mais ou menos, tá? Então eu vou imaginar, pra fazer uma conta simples, se você investir 100 reais na vitória do Atlético, e essa vitória acontecer, você faz 100 vezes 1.10, você vai ganhar 10 reais, o total vai dar 110. Conta simples. O empate, vou imaginar que tá pagando 4, o jogo empatou, você investiu 100 reais, ele faz 100 reais, 2 vezes 4, dá 400, ótimo, teve um retorno excelente, de 300 reais, 37 de lucro. Chape deu uma zebra, ganhou o jogo, tá uma odd de 10, você investiu 10 reais, faz, se investiu 100 reais, o cúco faz 100 vezes 10, ganhou 1.000 reais, porra, perfeito. Então é basicamente isso. Odd é quanto que a corretora vai te pagar praquilo que você tá analisando, se acontecer, qual vai ser o seu retorno, né? Então é isso. É bem simples, é bem fácil de entender, tá? Casa de apostas. Eu uso a Bet365, já usei outras, a Sportbet.io, a Major Sports, a Betano. Eu uso a Bet365 por um motivo... As outras não são ruins, tá? É uma questão pessoal apenas. A Bet365 tem mercados maiores, tem uma quantidade de jogos maiores. Então, quando a gente tá... A gente aprende a analisar jogos, a gente vê que tem oportunidade no mundo inteiro, e tem oportunidade praticamente 24 horas por dia. E essas outras casas, às vezes, não tem esses jogos. Então só a Bet365 tem. Então é por isso que eu atuo na Bet365. Mas, no geral, as casas de apostas aqui do Brasil Grandes, você dificilmente vai ter problema com elas. Elas são muito boas. São bem tranquilas. Fáceis de se cadastrar. Fáceis de depositar. Fáceis de sacar o dinheiro também. Então é bem tranquilo, tá? E pra fechar o vídeo, vou falar sobre o mercado de gols, que é um mercado que sai bastante. A gente tem, então, retorno legal nesse mercado, que são termos pra você também se familiarizar. É o mercado de over e under, tá? Over nada mais é que mais. Então, sempre que a gente faz uma análise e eu falo assim, pô, nesse jogo aqui tá com cara de over 1.5 gols. O que isso significa? Que nesse jogo vão sair pelo menos 2 gols. Não existe meio gol. Então, por que over 1.5? É exatamente isso. Tem que sair 2 gols. Saiu 2 gols, deu bom, deu green. Green é um termo muito comum também. Green quer dizer que deu certo, bateu. Uhul, estouramos. E deu red, que deu ruim. Então, ó, esse jogo aqui tem que estar com cara de under 2.5 gols. Ou seja, os dois times estão no momento ruim. O jogo também não vale muita coisa. Então, esse jogo dificilmente vão sair mais do que 2 gols. Então, é under 2.5 gols. Beleza? É basicamente isso. Esses são os principais tópicos. Não vou falar muito, senão é muito conteúdo. Pode acabar te atrapalhando ao invés de te ajudar. Aproveita daquela moral, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu vou deixar também o meu grupo no Telegram. Estou criando um grupo 100% gratuito nesse primeiro momento, tá? Que eu estou começando esse mundo de Telegram, essas coisas, grupos VIPs, enfim. Então, é um grupo gratuito. Eu vou soltar todas as minhas entradas lá durante um tempo. E depois, quando a gente for migrar para fazer um grupo VIP, quem está lá vai ter desconto, vai ter benefício por ter chegado primeiro. E quem chega primeiro bebe água limpa. Beleza? Valeu! E aí